Bom dia gente, chegando aqui no pé de roseira, vou tirar aqui umas mudas a tela, quem lembra desse pé que eu mostrei que ele estava com problema, só o veio ele não veio a secar de tudo, mas ele está muito grande, eu vou tirar muda dele, lembrando que todas as plantas, onde solta a folha aqui, então aqui tem um pontinho branco, vou tirar fora a folha, que seria esse olhinho aqui, igual está aqui, é aqui que vai nascer, esse pontinho aqui, vai nascer um galho igual para esse aqui, aqui ó, dá para ver nitidamente, olha o broto aí vindo aí, aí vai formar uma, um galho, que vai produzir a roseira, aqui ó, vai produzir aqui a roseira, então aqui ó, aqui ó, onde está esse olhinho, esse, e essas aqui, aqui tinha uma folha, caiu a folha, ficou o risquinho dela aí ó, acima do risquinho está o brotinho, é onde vai soltar um galho, então vou podar aqui abaixo, aqui ó, aí, aí, como é que faz muda da roseira, ou estou sozinho aqui agora, vou abrir um galho aqui, vou fazer, então a gente faz muda da roseira, na seguinte forma, aqui, igual a gente faz com videira, aqui tem um olhinho, vai ter outro sentido oposto, vai ter outro para cá, outro para cá, o outro está aqui, o outro está aqui, e assim vai indo, então a gente vem aqui, costado do broto, da onde vai nascer a folha, corta, rente, ponta, daqui para cima, três ou quatro olhos, um, dois, três, quatro, pode fazer com três, aí o olho está para lá, então eu corto enviasado para cá, então aqui fica a rente, aonde tinha o olho, e aqui um, dois, três, cortei aqui em cima, um, dois, três, quatro, tem um bem curtinho um perto do outro aqui, então aqui eu tenho uma muda, é bom dar uma descascadinha, aqui embaixo, bem pouquinho, para forçar a nascer a raiz, aí vai sair um turno de raiz para cá, aí aqui a gente vê, onde estava, olha o sinal, que fica embaixo, aqui ó, está vindo um broto, esse broto está maior, aqui está para nascer outro broto aqui, então dá para aproveitar isso aqui, vou cortar a rente, conta um, dois, três, acima do quarto, esse aqui já está muito fino, não dá, aqui, aqui é onde nasceu esse galho, aqui é o risquinho de onde estava a folha, aí na brotação veio, nasceu um galho, só que aqui não vai dar para ele fazer um, mas aqui dá, corta a rente aqui, é fininho, mas dá, um, dois, três, quatro, corta ao contrário, aqui eu tenho, já, eu estava gravando aqui, esses três primeiros aqui, eu pensei que ficou, que eu dei uma pausa, né, nele, quando fui ver, ao invés de eu apertar, para retornar, eu apertei e cancelar, eu estou gravando tudo, mas eu tinha feito três, agora três desse aqui, aqui tem seis galhos, são seis tentativas, de ter a roseira daquela lá, é uma roseira sem espim, ela não tem espim, eu não tirei nada daqui, então agora eu vou plantar, põe na água por um dia, e depois planta num saquinho plástico, ou numa garrafa pet, então, aqui ó, só que não tem, ela não tem espim, ó, aqui o galho, eu vou passar a mão aqui, ó, 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 não tem espim, certo, então entendeu, né, corta aqui, depois vem onde está o olhinho, e aí o olhinho, corta a rente, estou eu sozinho aqui, não tem um câmera nem, aí, cortei a rente, é só contar quatro, um, dois, três, quatro, e corta assim, aí já tem mais outra multa, e aproveitando, eu potei aqui a videira, né, aqui podada, ela já parou de soltar a água, tá seca, mas o olho já tá inchado, aí o olhinho inchado aí, ó, a outra aqui, é aqui que vai nascer um galho, dois cachos, tá bem inchado já também, aí um galho, dois cachos, um galho, dois cachos, é importante, né, e estamos aqui com uma roseira ali, roseira, um, os galhos das videiras, e todas com a chapinha lá, ó, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove montes aqui, ó, se eu não tiver aquelas placas ali, identificando, como é que eu vou saber que é, 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 é um cavalo, que é o porta enxerto, e qual, qual que é, ó, já tem uma aqui, ó, já tá até soltando, pendão já, aqui, ó, aproximar a câmera perto, aí, normal, então, o placa tá aí, ó, essa foi, é o cavalo 766, esse que tá brotando aí, eu pudei lá, ele dia 28, então, se não tiver a placa de identificação, eu não sei que videira que lá, é um monte de pau, um monte de graveto, então, por isso é importante colocar as identificações, aí eu coloquei na terra, não fiz aquele processo de tirar três coisas, né, mas é só tirar dali, levar pra onde vai plantar, ali tem mais dois ali na frente, lá vai tá, de cada um, vai tá a data de cada poda, eu coloquei esse aqui, ó, dia 19, eu coloquei ele aí debaixo, dia 18, se eu não tô enganado, aquelas duas ali, uma é a terra, é dessa aqui, e a outra, é da de baixo, então, uma vai tá lá como poda de 18, a de lá da frente pode dar 19, então, a de cá é a de 18, então, as duas são niagara, né, mas as dali eu tenho que olhar qual que quem é quem, porque tá tudo misturado, então, ali tem niagara, tem isabel, tem os três cavalos 420A, o 766 e o 571 barra 6, que são três porta enxerto que eu tenho aqui, então, é isso aí, aproveitando e fazendo esse vídeo, aqui, depois eu vou tirar mais, o ramo dessa, arrozeira, para fazer, as estaquias, né, para produzir dela, e ela é difícil de pegar, é muito difícil, você coloca lá dez pés, para dar um, às vezes dá um, nasce mais, depende, né, vai do dia, do clima, do tempo, né, mas é assim, muito obrigado, dá os, os joinha, para tudo que, a gente lançar, é, é, ser, colocado, é, no youtube, aí, administrando essa parte, toca no sininho, também, né, para tudo que eu, postar, já ir direto para vocês, quem está fazendo a primeira visita, muito obrigado, e tem chegado até aqui, eu tenho vários vídeos, não, não é muitos, parei, sete, oito meses sem fazer nada, e agora, já estou aproveitando as fodas, e estou fazendo esses vídeos, e, se vocês, nos ajudar, a gente vai estar sempre fazendo, esse pé aqui, é um pé de, é, chapéu de couro, e, está soltando o pendão aqui, ó, soltar a semente, da própria semente, eles, dá, tem vez que, antes de eles, eles já soltam uns galinhas, dá para replantar, então, está vindo um pendão aí, está nascendo um broto aqui, ó, então, não se esqueça, se inscreve, dê o jóia, clica lá no sininho, para receber as notificações, de um novo vídeo, muito obrigado, e Deus abençoe, até a próxima.